Pare, você não vê que está me torturando Pare, não faça mal a quem sempre lhe fez bem Pare, até parece que quer me ver sofrendo Não faça eu querer ver você sofrer também Eu já percebi faz muito tempo que ela vai me abandonar Me deixar sozinho, sem cuidado, sem ninguém pra me ajudar Não pense que estou de bem com isso, vocês não perderão por esperar Eu vou dar o bote, ao contrário, ninguém vai me derrubar Pare, você não vê que está me torturando Pare, não faça mal a quem sempre lhe fez bem Pare, até parece que quer me ver sofrendo Não faça eu querer ver você sofrer também Eu já percebi faz muito tempo que ela vai me abandonar Me deixar sozinho, sem cuidado, sem ninguém pra me ajudar Não pense que estou de bem com isso, vocês não perderão por esperar Eu vou dar o bote, ao contrário, ninguém vai me derrubar Não pense que estou de bem com isso, vocês não perderão por esperar Eu vou dar o bote, ao contrário, ninguém vai me derrubar Eu vou dar o bote, ao contrário, ninguém vai me derrubar Eu vou dar o bote, ao contrário, ninguém vai me derrubar